A cada dia mais categorias profissionais tentam por conta própria garantir o direito à compra de vacina. Quem tem as informações pra gente é a repórter Carla Lucena lá do estúdio do SBT News. Boa noite Carlinha. Boa noite Vitória, boa noite a todos que nos acompanham aí de casa. Com certeza Vitória, a gente vê aí nessa lista então servidores do Congresso e do TCU. E esse é o destaque do nosso portal SBT News que traz justamente essa manchete. Servidores do Congresso querem pagar pela vacina. Bom, o sindicato que representa esses servidores que tem aí cerca de 13 mil profissionais é que entrou hoje com uma ação na justiça aqui do Distrito Federal contra a União e a Anvisa. O sindicato quer autorização para comprar direto dos laboratórios vacinas com recursos próprios para combater a Covid-19. Seriam doses suficientes para os servidores e familiares sem depender da distribuição gratuita e do cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Aqui no DF, o sindicato dos médicos já conseguiu na justiça federal autorização para adquirir imunizantes. Na ação, os médicos e outros trabalhadores da saúde da rede particular alegam que não foram priorizados na campanha de vacinação. Mas olha Vitória, a AGU hoje pediu que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrube decisões de primeira instância que autorizam entidades a importar vacinas contra a Covid sem a obrigação de doação integral para a União, conforme previsto na lei. E olha, a gente vai falar agora da taxa de ocupação de UTIs. Hoje a ocupação de UTIs públicas chegou perto de 98%. Já a rede particular atingiu aí uma ocupação de 99,54%. Até este momento o DF já vacinou 240.140 pessoas. Volto com você Vitória. Obrigada Carly, quem não quer vacina né? Obrigada pelas informações.